E aí pessoal, beleza? Aqui é o TT. Galera, no projeto de hoje eu tenho uma madeira muito legal, uma madeira muito bonita que eu gosto de trabalhar. Eu tenho um planchão bem grande aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Mas antes pessoal, eu só queria lembrar vocês, pra quem quiser patrocinar o teu canal, quiser patrocinar a tua loja online, eu tô abrindo um espaço, eu tenho duas vagas ainda. Eu abri na semana passada e muita gente me chamou pra divulgar. E o vídeo de hoje tá sendo patrocinado pelo Mundo do Wilson, é um canal do YouTube. Então eu faço o convite pra vocês conferirem o canal dele. Eu tô deixando o link aqui na descrição, ele faz uns trabalhos bem legais. Então ele tá patrocinando esse vídeo e faço o convite pra vocês, deem uma passadinha lá, deem uma curtida no conteúdo dele, se vocês gostarem. E se tu quiser fazer uma propaganda aqui no canal, eu ainda tenho duas vagas até o final do mês que vem. Beleza? Serão sempre cinco vagas, serão limitadas pra não fazer muita confusão aqui no canal, pra não deixar muito bagunçado. Então eu vou deixar sempre uma oportunidade pra vocês, pra quem quiser também tá divulgando, tá crescendo, poder ter esse espaço aqui, né? E olha só pessoal, pro projeto de hoje, eu tenho esse planchão aqui de cipreste, muito velho, muito antigo. Como vocês podem ver, ele mudou até a coloração já. Tá uma coloração já começando a estragar aqui na parte de cima, então nós vamos aproveitar pra fazer um trabalho. E comenta aí pessoal, quem já trabalhou com essa madeira, se vocês já conheciam essa madeira de cipreste. Aqui ó, já tá começando a apodrecer, olha só. Então essa parte toda aqui nós vamos ter que tirar dessa costaneira. E aí depois a gente consegue tirar algumas partes aqui do meio pra gente poder aproveitar. Não daria pra fazer um balcão pessoal, porque essa madeira ela tá bem empenada. E é uma madeira que já tá começando a apodrecer. Então esse aqui não é muito ideal pra gente poder aproveitar ela inteira. Então pessoal, primeira coisa, vamos tirar essa costaneira. É aqui que tá bem feio, vou tirar um pedaço até um pouco maior. Pra sair dessa parte podre aqui, né? Então aqui eu marquei a costaneira. Depois que eu cortar esse lado aqui certinho, aí depois desse lado aqui eu posso cortar na serra de bancada. Então aqui pessoal, nós vamos fazer um banquinho muito top, tá? Dessa parte aqui vai ser o assento. E nós já vamos tirar duas partes aqui pra fazer as pernas. Então ele vai ser um banquinho todo quadrado, porém o detalhe que nós vamos fazer aqui no meio com tupia vai dar, vai ficar bem diferente, vai ficar bem legal. Esse é um projeto que eu vi de um canal americano fazendo. Um projeto que eles gostam de fazer nos Estados Unidos, usando bastante a tupia pra fazer rasgos, fazer rebaixos. Fica bem legal. Eu tô usando essa madeira de cipreste porque eu tô sem uma madeira mais escura, né? O interessante seria fazer com cedro, que o cedro deixa uma cor mais legal. Ou outras madeiras, né? Mas aqui eu consigo o cedro com um pouco mais de facilidade. Mas como eu não tenho, eu vou fazer com esse cipreste, com uma madeira clarinha. Eu vou marcar aqui, pessoal, pra fazer o assento em 30 centímetros de altura, tá? Então aqui nós vamos tirar agora duas peças com 30 centímetros. E o assento vamos deixar com 60 de comprimento, tá? Então pra quem quiser anotar aí, já passei as medidas, vocês podem fazer em casa depois. Vamos lá. Então eu já passei uma lixa, passei a lixadeira orbital. Pra dar um acabamento já só de início aqui, né? E aqui agora, pessoal, nós vamos fazer a marcação para a gente poder fazer o rebaixo com a tupia. Então como essa peça tem 21 centímetros, eu vou fazer a distância de 1,5 centímetro pra cada rasgo, tá? Então a gente começa aqui, ó. Beleza? Então essa aqui ficou de ponta a ponta a distância de 1,5 pra um rasgo até o outro. Então aqui, pessoal, eu prendi a madeira com um grampo aqui. E eu coloquei, eu tenho essa tupia da Skill, né? Já é bem antiguinha essa tupia, mas é muito boa. E ela tem essa guia aqui, ó. E essa guia eu já regulei certinho com 1,5 centímetro aqui. Então a lâmina, ela vai pegar exatamente em 1,5 centímetro, tá? A broca, no caso. Então eu vou começar a fazer, fazendo os riscos daqui pra cá. E aqui quando chegar no grampo vai trancar. Depois eu viro o grampo e termino os cortes pra lá. E aqui quando chegar no grampo vai trancar. E aqui quando chegar no grampo vai trancar. E aqui quando chegar no grampo vai trancar. E aí Se inscreva. 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 uma boa lixa, passar uma tupia aqui na volta ainda para dar uma leve boleada e o que eu quero fazer é no meio desses buracos aqui, passar uma tinta escura para dar uma cor bem diferenciada para dar uma tonalidade bem legal mas isso vai ficar para o próximo vídeo pessoal, eu estou sem o pincel e sem a tinta preta aqui então eu vou comprar e para a próxima semana vocês já vão ter o resultado final desse projeto, mas eu espero que vocês tenham tirado uma boa dica uma grande dica, e se o projeto já está pronto, já está montado já tem esse detalhe bem diferenciado aqui, é só dar o acabamento e dar uma boa pintura eu ia passar um verniz em color em toda a peça, mas como eu sempre uso verniz, dessa vez eu vou fazer algo diferente, então para a próxima semana nós vamos ter o resultado final desse projeto mas se vocês já gostaram desse conteúdo pessoal, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se vocês não forem inscritos eu espero que vocês fiquem todos com Jesus e até o próximo vídeo pessoal tchau 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 tchau